Vamos recebê-lo agora, gente. Ele é todo bonitinho, chique, já desenhou vestidos das maiores celebridades do Brasil. Eu tenho essa curiosidade. É do mundo. Ronaldo Esper pode entrar uma lenda viva chamada Ronaldo. Ele tá chegando. Arrasou. Aqui, Ronaldo. Vem devagarinho. Que chique. Tutu ele. Bebe, batou. Senta. Senta. Muito elegante. Só cuidado não cair, Ronaldo. Pelo amor de Deus, hein, Ronaldo. Pelo amor de Deus. Poxa, isso aí. Tá ótimo. Ai, que legal ter você aqui, Ronaldo. Eu adorei, porque eu tinha uma ideia completamente diferente do programa. Verdade. É, eu achava que fosse uma coisa assim mais... Brega. Simplória. Mais, mais... Como é que eu poderia te dizer? Só fala bem parte do microfone o pessoal. Não, me dava uma ideia de uma coisa assim, muito jovem, muito infantil, muito... Brega também, às vezes, tudo. Não, a gente é tudo isso aí. É, é. Não, todo mundo é isso aí, né? A gente é um pouquinho de cada coisa. Olha, Ronaldo, se eu falar que todo mundo tem, por exemplo, as duas pernas, é mentira. É mentira. Então, assim... Falta pedaço. Então, assim, falta pedaço das pessoas, mas são pessoas que têm corações enormes. Se vestem bem, se vestem bem, não se vestem tão bem. Mas é tudo meio arregaçado, mas a gente ama as pessoas. É, é. Arregaçado é melhor. Ronaldo Esper, que legal. Você sabe que a gente tinha uma amizade com um ex-colega seu? Não sei se foi colega... O Clonovil foi seu colega ou não? Colega de profissão, mas não meu colega. Nunca foram amigos, né? Não. Eu tinha contatos com ele, porque a gente participava de várias promoções, de várias coisas. Eu tô cansado desse negócio de Clonovil. Deixa o homem lá dormir. Não, eu adorava ele. A gente tinha uma amizade. Ah, você e ele? É. O programa em si tinha. Que milagre, porque ele não tinha amizade com ninguém. É. E ele adorava a gente, cara, do Chupim. Adorava a gente. Ele vinha aqui sempre. E saudades do Clonovil. Ele era uma pessoa muito difícil, né? Mas era, ao mesmo tempo, a personalidade. Eu sempre tive a impressão, desde que eu comecei a trabalhar e tudo, que eu enterraria todo mundo. E enterrei. É verdade. Você tinha já estado essa impressão? Eu tinha essa impressão. Porque eu falei, Ronaldo, você vai ter de esperar essa gente toda passar e você vai entrando. Eu entrei no meio deles. E o Denner, eu não tenho nenhuma queixa dele. O Denner era uma pessoa maravilhosa. O Clonovil tinha problemas. E eu pensava comigo mesmo. Eu vou enterrar todo mundo. Olha. Porque a alta costura não existe mais. Sim. É. Não existe nem em Paris e nem em lugar nenhum. O que existe fora daqui é um... Como isso é um segmento econômico muito grande, que ainda os bocós aqui do Brasil não perceberam, não interessa. Interessa acabar com a moda na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos hoje em dia e tudo? Não, não interessa. Mas a grande moda acabou. É. Infelizmente, né? E nós tivemos essa coisa aqui no Brasil, que nós fomos os três últimos e, olha, pra ser franco com você e com os nossos telespectadores, ouvintes, não sei como é que você fala. Os dois. A gente forçou um pouco a barra, porque era difícil fazer, era difícil usar e não havia nenhum interesse do governo de nada, como não há até hoje, né? Eu não sei, eles querem fabricar... O que eles querem fazer? Tem de fazer o que pode. Nós podemos fazer esses tecidos maravilhosos, já tivemos. A indústria fabril era enorme, sucateou tudo. Talentos enormes de costura, tudo. Agora, vai pôr na cabeça do governo. Ele acha que moda é viadagem. Então, vai perguntar lá pro Macron se é viadagem o que entra por mês nos Estados Unidos. Mas não pergunta muito, porque ele tem umas coisas também, meio estranhas, que falam dele. Do Macron? Param. É, o quê? Ele é... Olha, eu falei, eu falei a palavra. Eu falei a palavra, você não prestou atenção? O Macron também terra ou...? Parece que sim. É. Mas não quer dizer nada. Sim, é só um detalhe. É só um detalhe. É um touché francês, né? Você fala bem francês? Sim, eu falo muito bem. Olha, como é chique. Chique demais. É muito lindo. Eu estudei na escola francesa, no seu pastor, e depois, eu sou de uma família italiana. E eu falo o italiano muitíssimo bem, porque o imparato de italiano, a casa. E eu falo inglês também. Meu Deus! Que lindo! Eu gostaria de experimentar uma delas. Deixa eu dar um recado aqui, rapidinho. Gente, agora é hora de falar com você, que adora uma emoçãozinha extra nos jogos. Olha aí, olha aí. Sabe quem tá com a gente? A Beto. A Beto, gente. Olha que maravilha. A Beto, gente. A sua parceira nos esportes e nas apostas. Gente, toda semana tem torneios com nada mais, nada menos que 30 mil em prêmios. É delícia. É isso mesmo. 30 mil reais esperando por você. E o melhor de tudo, na Beto, seu investimento volta rapidinho pro seu bolso. Fez sua aposta? Já garante 10% de cashback. Não tem erro. E é super fácil participar. Você vai pegar o seu celular agora e vai apontar pro QR Code que está aqui na tela. Olha o QR Code aqui bonitinho, né? Faz o seu cadastro rapidinho e escolhe o seu jogo. Só não esquece, né? De jogar com responsabilidade. Isso. Esse é um espaço exclusivo pra quem tem mais de 18 anos. Quer saber mais? É só vir aqui no canal Chupim no YouTube. Tem um QR Code aqui. Você vai mergulhar nesse universo cheio de possibilidades. Beto ganhou, sacou. Diversão, esporte e muita, muita chance de ganhar. Não vai ficar de fora dessa, né? Ah, o site pra quem está ouvindo pela rádio é betou.io. Betou.io. Esse é o Chupim. A gente continua no canal Chupim no YouTube que tá bombando. A gente volta já já na rádio. Muito bem. O chat? Ah, tem o número aqui. É, tá entrando bastante. Muita gente. Muita gente. Hoje o programa inteirinho tá bem pra caramba, graças a Deus. Quando você começou a falar betou, 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 né? Betou. Eu falei, nossa, vamos falar de Beethoven, que gente chique. Mas posso falar, querido? Vamos falar nem do Pixinguinha. Mas posso falar, querido, eu sei tocar na Sinfonia de Beethoven, ópera 125, em dó maior. É mesmo? Mas você toca aqui, piano? Piano. Ah. Tá, querido, você acha que aqui é pouca merda? Ah, mas é ótimo, não? Fico feliz. E eu sei. E eu canto a traviata em Idish, se você quiser. Nossa, em Idish. Lógico, porque somos donos do mundo, né? Então eu mandei fazer uma tradução do Idish pro Idish e vou lançar Israel. Olha. Mentira. Tutu pergunta. Mas não é a pura verdade? Tutu pergunta pro Ronaldo S. Ronaldo, você trabalhou com várias figuras na TV. Diversos programas, várias emissoras, né? Gente, eu vou contar pra vocês. Eu comecei na televisão, na TV Tupi, com a Maria Tereza Gregory, na revista Feminina. Nossa. Que ainda era em preto e branco, com aquele indiozinho. Que fazia... E de lá eu saí, eu fiquei com ela há um tempo e de lá, como eu desenhava, né? Eu saí da moda e fui pra Casa Vogue. Não sei se vocês lembram. Sim, claro. Que deixava a da Azul no lixo. É verdade. A Casa Vogue era o luxo. É. Eu não tinha feito 18 anos ainda. Nossa. Aí, na Casa Vogue eu fiquei um tempo e você queria saber da televisão, né? Não da moda. Bom, então, eu comecei com a Maria Tereza Gregory, que é uma das primeiras que apareceu, né? Com a ideia de revista feminina. Sim. Que hoje em dia é uma coisa muito comum, né? Sim, sim. Tem até muito marmanjo, né? Fazendo revista feminina, né? Ai, eu não aguento aqueles... Aqueles... Improvisados, né? Aqueles cozinheiros improvisados fazendo aquelas melecas, né? Não o chefe de cuisine francese. Isso é uma outra coisa, mas também você vai ensinar cuisine francese com um povo que passa fome. Aí fica difícil. Tem dó, né? Mas, Ronaldo, você nessa época que você tava ali também no Hoje em Dia, que você tava na... Você ficou bastante tempo na Record até, né? Sete anos. Sete anos. Na RedeTV também. Na RedeTV também. Na RedeTV, eu falo de boca cheia, vocês me desculpem. Quem me chamou... O Clodovil aprontou uma briga no programa dele e foi mandado embora na hora, mandaram sair do ar e eles ficaram sem saber o que fazer no dia seguinte. Aí a Mônica Pimentel ligou pra mim e falou, você faz. Eu cheguei lá, eu cheguei lá e fiz o programa do Clodovil durante os quatro, cinco meses, mas o programa já tava muito decadente e apesar de toda aquela coisa pró ou contra Clodovil, o programa ia. O programa ia. Eles resolveram que ia acabar o programa. Quando acabou o programa, significava também que eu ia sair. Nisso a Luciana mandou me chamar e falou que era você. Também comecei no dia seguinte e, gente... Não, eu não tenho medo disso porque eu tô acostumado e tava acostumado, mas eu nunca vi um negócio desse. Eles começaram o programa e me jogaram no meio do palco pra fazer as agulhadas, que é uma criação minha. Eu sabia disso. Não tinha diretor nem nada, me puseram no palco e a Luciana. E a coisa foi. Você sabe que isso foi durante quase três anos no Brasil, quarta-feira, segundo lugar no Ibope. Olha isso. E às vezes, como era dia de jogo na Globo, às vezes, no intervalo, a mulherada corria e assistia um pouco, saia a briga em casa, quem não tinha duas televisões, não é? É. E é um negócio que até hoje todo mundo pede muito pra mim. E eu acho que dá pra fazer, mas sabe, também esse negócio de diretor, produtor, não sei o que mais, é tudo... Olha, o Ronaldo, gente, ele tinha um quadro muito legal pra quem é da nova geração ou que não acompanhou, que era as agulhadas, né? Por exemplo, ele via a roupa de uma celebridade e falava se era uma roupa legal, ou era tipo um pano de sofá, um capa de sofá. Um pano de chão. De chão, né? Por exemplo, a Sacha Meneghel, ela teve uma noite em Paris. Eu gostaria que você comentasse... Essa foto é nova? É nova. Ela é bem nova. Olha, a... Eu acho... Eu vou analisar tudo. Ela tá bem. Ela tá bem. Coloca... Divide a imagem com o Ronaldo, gente. Não vai dar pra falar o mal. Mas é engraçado como essa menina... Ela se transformou. Porque ela era um trubufu. Ela se transformou. Olha a beleza do rosto e tudo. Se bem que quando você vê, hoje em dia, as modelos, as mulheres, as gostosonas, todas têm a mesma cara. Me desculpe. Na época da minha mãe, a coisa era mais natural. Agora não. Se você dá o pirulito na boca, parece que você deu sempre a mesma. É verdade. Não varia. Não varia. Não tô falando dela. Não tô falando que ela achou o pirulito. Nada disso. Agora, ela mudou muito. Ela ficou com uma cara muito melhor. E é engraçado que... Bom, os dois... Os pais são bonitos. Tanto a Xuxa como o Zafir. Mas teve uma época que ela teve bem feiosinha. Agora, ela está bem. E essa coisa, assim, de enjoada... Você sabe que é da profissão, né? Até hoje, eu mandava as modelos rir na passarela. E não fazer bocão. Não, bocão podia. Mas eu não gostava daquela coisa emburrada, entende? Fazer aquela cara de nojo. É, quer dizer... Não precisa. Não precisa. Mas ela tá muito bem aí. Eu não sei. Eu acho que... Tá bem arrumada? É, mas tem um... Tem uma coisa ali que eu não gostei muito. Não sei se você viu um detalhe que tá parecendo o peito, né? Ela tá... Não, peito não. Peito é legal. É bom, né? Ela tá com corpo bom. Você gosta? E aquele negócio na mão? Eu gosto, eu mamei até os dois anos. É, é? É. Olha, eu não gostei daquela bola que tá ali atrás. Vocês tão vendo aquela bola lá atrás? Sim, sim. Não gostei. Um enfeite brega, né? Aí você fala... E daí? Eu falei... Eu não gostei. É. Ela podia ter... Olha, ela podia ter escondido a bola e teria aparecido mais a silhueta dela. É verdade. Essa foto não teve direção. Isso deve ser um instantâneo, né? Isso é... Isso, sem dúvida, é Paris. É. É Paris. É. Pela janela, né? Você não vai dizer que isso daí é... Ah, ia falar o nome de uma cidade, não. Melhor não. Então tá bem vestida? Ela tá bem, tá ótima. Olha... E sabe que, olha, não é o gênero dela. Você pode ver que a mãe também... A mãe, ela tá bem... Tá sempre... A mãe, ela, a Gisele Bündchen, elas estão sempre de shortinho, camisetinha de dez merréis, aquela coisa. Mas é na simples, né? Também nem tanto, né? Vamos ser simples, mas nem tanto. Ela vem dessa leva, né? Dessa geração. Então, quando ela se veste e quando também a mãe e a Bündchen vestem, roupa de festa, elas ficam... Muda um pouco. Sendo que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não sei se vocês notaram. Vocês não são muito ligados em moda, né? Eu não sou. Vocês podem reparar... Por que você tá falando isso? Porque a gente tá vestido... Não, de moda de mulher, de coisa. Ah, ufa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês vão começar a reparar. Reparem que a Gisele Bündchen nunca, acho que fez uma coleção de alta costura ou uma matéria de alta costura. Ela só faz roupa esporte. É verdade. Agora eu queria ver ela como um daqueles... Um pesadão, outro couture do Balenciaga. Tem razão. Vamos pra próxima, então. Tem o Pharrell Williams. É isso? Pharrell Williams. Pharrell Williams. Olha. Como que ele tá? Quem é ele? É um cantor. Olha, às vezes eu faço mesmo essa pergunta porque eu não sei. É sim. É um cantor. Ele é um cantor até que cantou na abertura das Olimpíadas, né? É, mas ele parece um esportista aí, né? É. Olha, eu acho que como roupa... Vocês escolheram bem, porque como roupa esportiva tá muito bem. Eu só tenho uma coisa que eu não faço. Eu acho que ele tem. Igual a mim. Ele tem perna fina. Eu não me exibo na praia assim. Você não gosta de perna fina? Ah, eu acho que o homem tem um pernão, né? Sabe aquele pernão do futebol? Grande, forte. Você ia falar gostoso? Fala. Vamos fazer um concurso de perna, de jogador de futebol? É delícia, hein? O Hulk vai ganhar, né? O Hulk. Vamos fazer? Só vale a perna. Só a perna. Apenas pernas. É um pouco da bunda também, é ótimo. Agora, vamos pra terceira aqui, que é a Janja Lula. Olha, com todo o respeito que eu devo à primeira dama, eu entendo a sinuca que ela se meteu e também a coisa que ela não compreendeu. Eu gostaria que ela ouvisse com muito carinho isso que eu vou falar pra ela, porque eu nunca critiquei e nem vou criticá-la, mas ela não conseguiu deixar a personalidade dela do lado, que é mais ou menos isso daí, e incorporar, pelo amor de Deus, a primeira dama, que é outra coisa. A primeira dama é careta mesmo, não é? Ou então não apareça do lado do marido, porque a primeira dama não é obrigada a nada. Antigamente, elas só tinham aquele negócio de criança, como é que era o nome? Que era uma coisa oferecida a elas, e que todas punham a mão, não é assim? As crianças. Não é o caso da dona Janja. Mas tá bem vestida, mal vestida? Olha, ela tá vestida, pra mim, ela tá vestida assim com um hobby d'un terrier, um vestido de interior, quer dizer, aquilo que a gente chama penhoar, né? Parece muito penhoar. Olha, o sofá da casa de uma prima minha é igual a essa... Estampa. Eu não duvido. Na verdade, ela tava no quarto, eu chamei e ela desceu correndo. Pode ser, mas olha, isso uma primeira dama não faz. Botou a sandainha vermelhinha. A primeira dama se veste antes de ser. Vamos ver agora mais uma, que é a Bela Campos, filha, né, do... A Bela Campos é atriz. Atriz, né? É atriz. É atriz. Filha de quem? Não sei. Não, é atriz. É uma atriz da Globo. Eu achei que era filha de uma pessoa que... Olha, tem tanta atriz que a gente não sabe mais nada, né? Ela fez Pantanal, fez Vai na Fé. Tá bem vestida, Ronaldo? Engraçado, vocês escolheram as roupas boas, não? Verdade. Não são tão escrachadas. Sabe o que que é? É que eu escolhia a roupa. Então, eu pegava o ponto crítico da coisa. Essa moça não tem nada de errado. Tá bonitinha? Tá, não tem nada de errado. É uma coisa comum, né? É. Mas eu acho que deve ser uma ocasião comum. Ainda bem que ela tá assim, porque ela podia estar... Foi aniversário da Preta Gil, ela tava. Ah. Uhum. Por que é que você tá aí? Não sei. Não é preconceito, não. Não, não. Não é preconceito, não. Ah, você fez um... Porque um pouco de chocolate vai muito bem. Isso. Não só no sentido que você tá falando, como em todos os sentidos. Nós tivemos e temos muitos artistas plásticos, escritores e tudo. Eu acho, por exemplo, Cruz e Souza uma coisa divina. Divina mesmo, divina. Do céu. Era negro. É. Mas, por que é isso? Não sei. Porque você falou alguma coisa da Preta Gil. É. Eu não falei nada. Falou sim. Ah, não. Agora você falou. Eu não falo sim. Você citou. É. Eu vou lhe afogar, vai. Você não falou mal. Não. Não. Eu ia falar pra você. Eu ia falar pra você o seguinte. O que que eu posso achar da Preta Gil? Nada. Nada. Não. Nem de roupa. Cantora? Não. Não. E também não é elegante. Isso não. Também não. A última. Marina Sena. Não, essas aí, pelo amor de Deus. Maria Betânia, depois uma surra de... Fala um pau da Bahia. Tem algum pau típico da Bahia? Mas o que que tá errado, Ronaldo? Tudo. O que que tá errado aí? Ela melhor era tirar toda a roupa. Olha, ela levou uma... A parte de cima. Eu acho que ela levou uma surra de palmito. Não dá palmito lá? Ah, mas deve ter. Ou então um ramo de café. Essa cintura baixa não é legal? Ah, isso é tão batido, né? É. Em cima é um lenço, né? Agora vamos a coisa... Também nem tudo é ruim, né? Olha, ela tem uma barriguinha muito bonitinha. É. Barriguinha, cintura. Não é? É. Agora a roupa é uma tragédia. É. Difícil. O que é isso daí? Difícil, né, Ronaldo? O busto é um pano amarrado, é um lenço? É um pano amarrado, é. Parece aqueles lenços de pescoço. Exatamente, dá a impressão de que é aqueles lenços. Mandana. Bartô, pergunta para a Ronaldo West. Será que ela tá amamentando? Porque daí fica fácil desabotuar. Tira, levantar. Só levantar. Não, é. Ronaldo, as pessoas ainda continuam casando. Existem esses casamentos suntuosos que a gente vê por aí e tal. Menos. É, então, elas não utilizam mais, por exemplo, um glamour de um romântico. Ronaldo, para poder fazer um belo de um vestido e entrar toda pomposa. Eu tô fazendo muito pouco. Você sabe que eu fiz 60 anos de moda. Meu Deus, Ronaldo. No dia 20 do mês que vem, eu faço 80, meu bem. Mentira. Eu comecei com 17. Meu Deus do céu. Mudou tudo, né? Desculpa, como é que era a sua pergunta? Sobre os vestidos dos casamentos, se ainda eles são glamourosos ou não. Olha, é um ou outro. Antigamente, teve uma época que eram todos. Porque a situação do país era outra também. Eu não vim aqui pra falar de política, detesto, nem nada. Mas nós tivemos uma fase de ouro que todo mundo tinha... Até a classe média mais baixa tinha... Essa foto minha eu adoro. Tinha... Como é? Chegava ao vestido de noiva. Ah, é? Agora, hoje... Não sei. Quem era o presidente na época? Ah, é. Tempo. Nossa, eles pegaram umas fotos aí que nem eu tenho. É que se eu falar uma coisa, nós vamos sair presos daqui todos. Então, a ditadura, a época da ditadura. É? A ditadura foi maravilhosa. Pra moda? Pra tudo. É, foi e faz parte da história. A gente não tem que negar. Agora, é aquele negócio. Você fala, ah, mas sumiu gente, morreu gente, bateram gente, torturaram. Por quê? Não acontece isso? Que sufoco. Porque é o seguinte, querido, nenhum regime consegue se impor limpo, quer dizer, comunidade. Não, como... Como é que a gente fala? Nem todas as ideias combinam. Você combina da minha. Isso é normal. Agora, é isso que chega na porrada, na morte, na coisa assim. Agora, os políticos são craques nisso, né? Ah, sim. Sim. Agora, por que os militares não podiam ser? É. Faz parte. É, faz parte... É a história do Brasil, né? Vai fazer o quê? Faz parte... E o Ronaldo tá falando da parte da... É. Da moda, né? Tivemos partes boas e partes ruins, né? Enfim. Como tudo na vida. Terminou... Não, terminou... Não, começou, né? O regime militar começou com a saída da primeira dama mais chique que o Brasil já teve. Ah, é? Que foi a Maria... A Tereza Goulart. Ah, Tereza Goulart. A Maria Tereza Goulart. Olha. Uma mulher muito chique, muito... Tá viva ainda, né? Tá. Eu acho que tá. Ô, Ronaldo, deixa eu fazer uma pergunta. Você conviveu bastante com a Ana Hickman, né? Fazia o programa junto com ela, tudo. Como que você já tá dando risada? Já tá me dando medo dessa risada do Ronaldo. Eu que tenho medo. Como que você enxerga toda essa turbulência que aconteceu da Ana Hickman, com o Alexandre Corrêa, com o ex-marido e com o Edu Guedes agora? Como que você enxerga tudo isso? Aliás, isso é uma pergunta que veio aqui do chat do canal Chupim do YouTube, de um telespectador. Bom, tudo passa no mundo, né? Até uva passa, banana passa. Isso não vai ser eterno. Certo. Isso não vai ser eterno. Aham. O que que eu posso falar? Eu sei que vocês estão querendo que eu fale, mas eu não vou falar. Eu não vou falar porque... Ah, porque... Não, o que que a gente quer que você fale, né? A gente quer que você... Você conviveu com a Ana Hickman. Olha, ela é uma pessoa muito difícil. Ela não é o anjo que ela parece. É? Não, ela começou comigo apresentando vestidos meus com 13 anos, porque ela já era uma mulher aos 13 anos e... Bom, depois foi indo tudo e houve uma época, bom, um pouco de culpa eu tive, que eu meti a lenha no programa da Luciana quando ela começou na televisão. Eu falava que ela não era apresentadora. E aí ela ficou sem falar comigo dois anos, falou horrores, me mandou uma carta judicial pra me retirar. Isso quem é? Ana Hickman. Ana Hickman. Aí, e eu tinha 24 horas, o meu programa era uma vez por semana, aí me chamaram na emissora, todo mundo rindo, falando, Ronaldo, pede desculpa aí. Falei, vou pedir. Fui no programa, né? Aí fui pedir desculpa e falei, mas olha, eu acho que mesmo com a desculpa é a mesma coisa. Falei assim, e saí do palco. E ficou por isso. Depois ela ficou dois anos sem falar comigo e eu fui cair justamente no programa dela, que era o Hoje em Dia, que a Record me contratou. E foi bem difícil. Mas, eu não sei, o que vocês querem saber dela? Se você guarda mágoa, se ela guarda mágoa. Olha, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, ninguém pode dizer que eu tô fazendo média agora. Eu acho que a modelo, por excelência, do Brasil, e quiçá até de uma playa de mundial, é a Ana Hickman. A Gisele não é nada perto dela. É, é. A Ana é uma mulher muito bonita. Muito bonita. E aí, de repente, ficou aqui no Brasil, a Gisele fez uma fortuna de 350 milhões de dólares, que eu acho que a Ana Hickman não tem, né? Porque tem até a conta pra pagar agora. E passa lá no caixa de casa que eu vou te emprestar. Você também guarda uma mágoazinha nesse seu coraçãozinho. Eu não tenho culpa dela gastar tanto, né? A Gisele não gastou, né? Aliás, dizem que a Gisele é assim, ó. É, mas ele tinha um marido rico, né? Continua? Não, separou. Separou. Mas era gostoso rico. Mas então, vamos voltar pra parte profissional. Eu não vou dizer que a Gisele seja ruim, não é. Mas eu coloco a Ana muito acima dela. Mas aí, olha, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. A Ana deve ter se apaixonado por esse primeiro marido, que depois ela rechaçou. Gostou do verbo rechaçar? Chique. Chique. Você é chique. Chique. Em todos os sentidos. Ela rechaçou o marido e ela fez uma burrada que muita mulher faz. Muita mulher talentosa, atriz. O diabo a quatro, até puta. Quando se apaixona, meu bem, acaba com tudo. Porque aí elas querem ficar só de amorzinho. É. E o marido, às vezes, não tem nada, né? Então, aconteceu isso com ela. E ainda se enrolaram nessa dívida aí que Deus me livre. Ele é duro. Você vai ver a hora em que começar a cobrança. Ronaldo, você já trabalhou com muitas mulheres, né? Produzindo as mulheres mais lindas aí e tal. Você já se apaixonou ou não? Não. Nunca? Não, nunca. Nunca. Nem por homem, nem por mulher. Nunca machucou seu coração. E tem mais uma coisa. Eu acho que o amor não existe. Sério? O amor é um entusiasmozinho, assim, porque daqui a pouco passa outra, é outra, né? Esse amor que falam tanto... É uma gênia. É pra vender disco e filme. É, né? Você gostou, né? É, é pra novela. Por quê? O seu amor é assim? O amor dele? O amor dele é um demônio. É isso aí. Não, eu acho que o que acaba vendo... A minha mãe ficou casada com o mesmo homem, que era o marido dela, 55 anos. Ah, mas antes o homem punha a ordem ali e funcionava, né? Bom, pode ser. Mas era diferente, realmente. É muito difícil isso aí. Eu fui muito machista agora. Puta que pariu. Não, mas é verdade, porque, escuta, como eu dizia pra você, você tá num caminho como de modelo, que é um modelo internacional, que é um círculo muito pequeno. Você vai sair por causa de uma paixão? Não, não dá. A não ser que fosse aquele lá, lá da Rússia, que é dono de Montanha de Ouro, os turcos lá do Catar, não sei da onde. Aí tudo bem, né? Mais uma, produção. Ô, Ronaldo, uma pergunta, cara. Saiu nos noticiários recentes que teve alguma coisa da sua casa invadida. O que aconteceu naquele episódio, Ronaldo? Menino, olha, é um negócio que até hoje eu não tenho explicação. Aliás, as versões dariam vários filmes, né? Foi assim. Oito horas da noite, eu fechei a casa, eu moro... Eu não vou falar onde eu moro. É. Porque eu moro num lugar onde eu tenho possibilidade de ir até jantar andando pouquíssimo. Aham. Ainda tem esse. Eu te encontro do shopping, Flacaneca. Eu já te encontrei várias vezes, querido. E eu nem tchum, né? Nem olhou pra mim. Você tava muito difícil. Naquele master, naquele master, eu... Ronaldo, Ronaldo, você passou assim reto, cagou pra mim. Não, eu gosto quando ele faz assim, ó. Ali no café, ali no shopping. Mas eu sou assim. É. Mas não é maldade. Na próxima vez eu vou falar, ah, do chupim, que você foi na rádio. Ah, bom, aí tudo bem. Aí eu vou sentar e você me paga no café. Bom, vou explicar. Cá, eu saí da minha casa para ir jantar no shopping, que é 20 passos. Você sabe. Só pra quem tá acompanhando agora, o Ronaldo tá contando, gente. O Ronaldo Esper hoje aqui com a gente no chupim, ele vai contar agora do episódio que saiu os noticiários que invadiram a casa dele. Por favor, Ronaldo. Então, eu saí da minha casa às 8 horas e eu fecho 6 fechaduras. Caramba. 6 fechaduras de alto, como é, alto potencial. Porque são duas fechaduras na área, duas fechaduras num lance de escada e duas fechaduras no portão. Fora da porta. Fechei tudo, tudo bem. Saí, jantei, voltei pra casa umas 15 pras 9. Foi rápido o jantar. Eu chego na minha casa e tá tudo normal. Tudo fechadinho. Fechado. Tudo fechado, normal. Foi abrindo porta por porta. Tudo, não senti nada. Quando eu chego na porta principal, eu sinto que a porta tá encostada. Quando eu encosto a mão, eu vejo um homem que me pega e começa a me esbofetear, me bater. Meu Deus, caramba. E ele foi pego, acho que ele ficou mais assustado que eu. Porque ele foi pego com a boca na botija. Porque da minha casa não sumiu nada. E depois ele me bateu muito, me arrastou pela escada, 17 degraus e me jogou lá de cima. Meu Deus do céu. Eu fiquei horas desmaiado. Ninguém ouviu nada, porque 9 horas da noite é cedo. Você poderia ter morrido. Poderia ter morrido. Meu Deus. E antes de ir embora, ele tirou uma navalha. Eu falei, agora eu morro. E eu desvia a cabeça. E ele fez um corte aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui. Meu Deus, Ronaldo. É. Olha, é uma coisa bárbara. Putz, aqui parou. A pergunta é imbecil. Você nunca viu essa pessoa? Nem imagina quem... Nem na hora, porque tava tudo escuro. Não vi nada. Não sei se é branco, se é preto, azul, não sei de nada. Caramba. Não sei de nada. Meu Deus. Deixa eu dar um recado rápido aqui. Sabia que o povo brasileiro, gente, é o povo mais desconfiado do mundo? Isso é uma verdade. Pois é. Você mesmo já deve ter duvidado até do próprio GPS. É. Ou vai me dizer que nunca ficou com medo de chegar atrasado quando ele manda pegar uma avenida que vive lotada. Presta atenção. Bom, gente. Mas pro seguro do carro, o brasileiro pode confiar na Yuse. Yuse. Afinal, ela tem mais de um milhão de contratos emitidos. Mais de 80% dos clientes renovam e tem um time pronto pra te ajudar. Por isso, na hora de escolher o seguro do seu carro... Isso. Já vai no Yuse, gente. Não fique em dúvidas. Yuse, Yuse, Yuse. Já lembra, tá? É o seguro pro seu carro e pra você. Acesse yuse.com.br e saiba mais. Yuse. Seguro, conectado com você. Yuse. Yuse. Boa. Ronaldo, seu lindo... Eu vou falar antes agora. Você falou que o brasileiro é o primeiro mais desconfiado? É. Você sabia que o brasileiro é o segundo? Isso é constatado. Eu esqueci o nome do outro país. É um país da Ásia. É o segundo bissexual do mundo. Quer dizer, que gosta de homem e de mulher. Olha. Brasileiro? Menino, eu tinha esse negócio comigo e não sabia o que era. Ele ficou até arrepiado. Eu sou também. Eu tô. Bom, isso já a minha avó já falava. Ninguém resiste a uma boa cantada. E a véia tinha razão. Rodaldo Esper, uma salva de palmas. Muito obrigado, querido. Maravilhoso, cara. Muito obrigado. Tem aqui... Temos aqui... Não temos redes sociais? O Ronaldo não quer divulgar nada. É o profile. Eu não tenho, eu não tenho rede social, porque quando começou esse troço, eu comecei a me utilizar e tudo. Era muito desagradável, comentários e coisas. Eu falei, quer saber, eu não quero nada. É isso. E eu tenho uma pessoa que, de uma certa forma, segura isso pra mim. Mas eu não divulgo. Boa. Então, sabe, às vezes precisa passar um documento, uma coisa, é pra ele. Boa. Mas, olha, eu acho que essa tecnologia toda é uma loucura. Você vê as pessoas tudo assim. Ai, não param, né? Não, horror. Você vai numa festa e ninguém conversa com você. É verdade. É um restaurante. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal da padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do Ronaldo Esper. Tava muito bem feito. Delícia, né? Olha, você sabe que eu ia até falar. A gente vai aí, numas televisões, assim, com aquela coisa, né? Chiquérrima. Eu também não vou pra nenhum lugar pra comer. Hoje eu comi porque eu tava com fome. Menino, dá dó. Você vê o que eles põem na mesa. Era melhor não pôr nada. Gente, quero dizer que acumulou! Acumulou! Amanhã, R$ 1.100,00 pra você que acertar de quem é essa voz aqui, ó. Era um anão. Era um anão. Paga R$ 1.100,00 se você matar. É uma personalidade e a dica que eu dei hoje não é da política. Beijo. Obrigado, Ronaldo Esper. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.